Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula aprenderemos a como gravar uma imagem ISO do Windows 10 na sua última versão lançada, seja a versão 20H2, que é a última versão lançada até o presente momento ou qualquer versão superior, no pendrive. E para isso vamos utilizar o programa Rufus, que eu já baixei aqui, tá bom? Então eu baixei a versão 3.13, que é a última versão lançada até o presente momento, tá bom? Então lá na descrição do vídeo eu vou deixar um link para o site oficial do Rufus e lá dentro vocês irão baixar o programa, ele dispensa a instalação, é só baixá-lo e executá-lo preferencialmente com privilégios de administrador da máquina. Repare que aqui ele já detectou o meu pendrive, que eu já conectei no computador é um pendrive de 8 GB aproximadamente, eu tenho atualmente nele a ISO do Windows 10 2004 então aqui dentro você seleciona o pendrive que você conectou na porta USB, certo? Daí aqui em seleção de boot, você vai escolher a opção padrão disco ou imagem ISO essa é a opção padrão para quem deseja gravar uma imagem ISO no pendrive daí naturalmente você vai ter que selecionar a imagem ISO baixada se você ainda não tem a imagem ISO da última versão do Windows 10 baixada você vai navegar até o site da Microsoft, que é esse daqui cujo link também estará na descrição do vídeo daí aqui dentro é só clicar em baixar a ferramenta agora para baixar o Media Creation Tool, tá bom? então ele já foi baixado eu já tinha baixado ele antes, mas eu baixei de novo só para exemplificar então primeiramente você executa o Media Creation Tool espera ele se carregar quando ele se carregar, você clica em aceitar para aceitar os termos espera ele carregar de novo daí quando ele carregar essa janela você vai marcar essa segunda opção criar mídia de instalação e vai clicar em avançar de novo aqui nessa parte você escolhe o idioma da imagem ISO a edição, aqui só tem uma opção e a arquitetura 32 bits, 64 bits ou as duas versões no meu caso eu quero baixar a imagem ISO de 64 bits da última versão do Windows 10, tá bom? ou se você não tiver certeza de qual opção escolher aqui dentro deixe marcado a caixa usar as opções recomendadas para esse computador e clica em avançar aqui você escolhe a opção arquivo ISO e clica em avançar de novo daí ele vai abrir o Windows Explorer para que você escolha uma pasta para salvar a imagem ISO eu salvo minhas imagens ISO dentro dessa pasta chamada imagens ISO então aqui eu tenho atualmente a build 2004 1909 e agora eu vou baixar a imagem ISO do Windows 10 20 H2 diretamente dos servidores da Microsoft então eu vou renomear e vou clicar em salvar daí é só aguardar um download e se completar, tá bom? eu vou pausar e já retorno para não demorar muito com o vídeo bom pessoal a imagem ISO já foi baixada completamente lá no endereço que eu salvei a priori então eu vou clicar aqui em concluir então essa daqui é a imagem ISO do Windows 10 20 H2 ela tem ao todo 4,34 GB tá bom? então de volta aqui no Rufus você vai clicar em selecionar vai selecionar a imagem ISO que você baixou e vai clicar em abrir daí ele vai fazer uma leitura da imagem ISO aqui em opções da imagem você vai selecionar a opção instalação padrão do Windows daí aqui nessa parte de esquema de partição muitas pessoas se confundem então aqui nessa parte é o seguinte você vai selecionar MBR se a sua placa-mãe é aquela placa-mãe antiga com a BIOS Legacy ou seja, não oferece suporte ao F com isso, durante o processo de formatação e instalação do Windows será mantido o sistema de partição MBR no seu HD ou no seu Drive SSD já a opção GPT você irá selecioná-la se a placa-mãe do seu PC ou notebook tiver o F habilitado porque quando sua BIOS é o F o Windows 10 só pode ser instalado numa partição que esteja no formato GPT porque caso na hora da formatação o disco estiver no formato MBR o sistema vai apresentar um erro informando que o Windows não pode ser instalado nesse disco o disco selecionado tem uma tabela de partição MBR e em sistemas F o Windows só pode ser instalado num disco no formato GPT nesse caso você vai precisar converter a partição ou seu disco inteiro para o formato GPT o que é bem simples de fazer e se caso você não souber como converte lá na descrição do vídeo eu vou deixar um link de um tutorial ensinando a fazê-lo no meu caso minha BIOS é Legacy, herdada então eu tenho que escolher a opção MBR para BIOS ou F que é a única opção aqui dentro e caso você estiver em dúvida se sua BIOS é Legacy ou F é muito simples para descobrir é só abrir o menu iniciar digitar System clicar sobre informações do sistema daí aqui nesse campo chamado modo da BIOS se aparecer escrito herdado então sua BIOS é Legacy é aquela BIOS mais antiga se aparecer F ou F então sua BIOS está no modo UF ou F lembrando que algumas BIOS oferecem suporte aos dois modos então se você pretender instalar o Windows 10 no formato GPT no seu HD e sua BIOS estiver no modo Legacy ou herdado você vai ter que entrar na sua BIOS e escolher a opção UF nas opções de boot então de volta aqui no Rufus escolhidas as opções adequadas você vai configurar essa parte aqui de baixo aqui embaixo não tem muito segredo tá bom galera você vai deixar do jeito que está essa caixa marcada usar MBR do Rufus com ND de BIOS essa opção padrão aqui mesmo tá bom aqui embaixo você vai dar um nome para o seu pendrive bootável eu geralmente coloco o nome do sistema e a sua build o Windows 10 20 H2 no meu caso o sistema de arquivos para gravação da ISO no pendrive eu escolho sempre o NTFS que permite uma maior velocidade de leitura e gravação tá bom e o tamanho do cluster eu deixo no tamanho padrão mesmo de 4096 bytes feito isso você pode basicamente clicar em iniciar daí aqui em opções avançadas de formatação nós temos essas duas opções marcadas formatação rápida que vai realizar uma formatação rápida no pendrive antes do processo de gravação da imagem ISO e temos essa opção também chamada criar arquivos de nome estendido e ícone que como já diz aqui permite a exibição de caracteres acentuados para a unidade então você pode dar um nome com acento basicamente isso lembrando galera que vocês devem utilizar um pendrive com tamanho compatível com a imagem ISO como vocês viram a imagem ISO tem aproximadamente 4,34 GB de tamanho daí depois que ela é instalada no pendrive ela geralmente ocupa um pouco mais de espaço não muita coisa então um pendrive de 8 GB dá e sobra certo? então confirmado tudo é só clicar em iniciar para iniciar o processo de gravação da imagem ISO no pendrive daí aqui ele mostra um aviso todos os dados em Windows 10 2004 ou seja no meu pendrive serão eliminados completamente para continuar clique em ok para sair da operação ou seja cancelá-la clique em cancelar então confirme se você não tem algum arquivo pessoal no pendrive no meu caso eu não tenho nada só os arquivos do Windows 10 mesmo tá bom? então eu posso clicar em ok daí é só aguardar o processo se completar ele vai formatar o pendrive e realizar o processo de descompactação e gravação da imagem ISO no pendrive então daqui a pouco eu já retorno bom galera o Rufus já terminou o processo de gravação da imagem ISO no pendrive então vamos dar uma olhada aqui no pendrive então a imagem ISO ocupou um espaço de 4,36 GB um espaço não muito maior do que o seu tamanho inicial e eu continuei com 3 GB de espaço livre no meu pendrive daí aqui ao finalizar ele exibe essa mensagem você acabou de criar uma mídia que usa o carregador de inicialização UF-NTFS que é o sistema de arquivos que eu escolhi para gravar a imagem ISO lembre-se de que para inicializar essa mídia você deve desabilitar o boot seguro minha BIOS não tem esse recurso geralmente é um recurso presente em BIOS UF mas se caso sua BIOS tiver a sua opção você desabilita ela antes de inicializar o pendrive para prosseguir com a formatação sem erros então eu clico em fechar e fecho o Rufus aqui no caso eu vou reiniciar o computador e vou fazer um teste no pendrive para ver se ele se inicializa corretamente então já volto daqui a pouco então aqui já reiniciei o computador apertei F12 na minha BIOS e vou selecionar a opção USB HDD para dar boot no pendrive ele pede para pressionar qualquer tecla para iniciar do pendrive pressa any kit boot from USB e agora vamos ver se ele carrega o Windows 10 corretamente no pendrive bom galera então ele inicializou corretamente a imagem ISO que eu gravei no meu pendrive como a minha BIOS é Legacy eu não tive que desabilitar nenhum boot seguro então aqui bastaria eu prosseguir com a formatação então é assim que a gente grava a imagem ISO do Windows 10 no pendrive utilizando o Rufus se esse vídeo te ajudou por gentileza deixe o seu like e se inscreva no canal para receber novos conteúdos um grande abraço a todos e se inscreva no canal para receber no canal